Hoje a equipe de reportagem do Manga Larga Marchador TV vai até a cidade de Rio Preto da Eva, no estado do Amazonas. Lá conhecemos o criatório mais distante do berço da raça. Fica a 4 mil quilômetros de Cruzilha, no sul de Minas. O desbravador dessas terras é o criador Luiz Alberto Nicolau. A paixão pelo marchador já dura 20 anos. Nesse período ele conseguiu montar e estruturar o Aras Amazonas, que hoje é uma referência em toda a região. Para onde quer que se olhe na Amazônia, a natureza é a maior atração. De cima o que se vê é floresta e água. Olha aí o Solimões e o Rio Negro, este na divisa com a metrópole Manaus. Lá embaixo vamos em busca de um Aras pioneiro e único por aqui, o Amazonas. Na entrada somos recebidos pelo criador Luiz Alberto Nicolau, o Beto, e o filho Betinho. No primeiro contato dá para ver o gosto pelos cavalos. Decoração caprichada. Fora e dentro do criatório, o marchador é visto por todos os lados. A escultura do garanhão, Quixote Armani, é o cartão de visitas. O Aras Amazonas fica a 60 quilômetros de Manaus, no município de Rio Preto da Eva, isolado dos outros criatórios do Brasil, a mais de 4 mil quilômetros do berço da raça, cruzilha, no sul de Minas. Vemos conferir como é criar o Mangalarga Machador tão longe. O Mangalarga Machador é um cavalo que congrega amigos, a família, é um cavalo dócil, é um cavalo que a gente tem confiança, por exemplo, meus filhos andarem a cavalo, como você viu, é um cavalo que não dá coice, não morde, é um cavalo que dá total confiança e dá o prazer da gente conviver aí com os animais, com os amigos e com a família. Todo fim de semana, Beto vem ao Aras, mas o prazer de criar exige alguns sacrifícios e investimentos um pouco maiores, principalmente para trazer os animais para esta região do país. Um caminhão, mais ou menos um caminhão, um caminhão trucado, deve custar mais ou menos em volta de 20 mil reais, você trazer. E hoje você tem a opção por São Paulo de trazer de avião. Um container está saindo de 12 a 15 mil reais. Você pode trazer até 3 animais, aquela baia contendo, né? Que hoje, se eu fosse comprar qualquer tipo de animal, eu acho que seria uma opção mais viável, porque o animal sofre menos e é um transporte mais rápido, é um meio mais rápido de chegar. Nós estamos aqui na parte central do Aras, que tem cerca de 100 hectares, 30 só de pastagens. Desse ponto em diante, daqui para trás, é mata nativa, uma infinidade de selva amazônica. Mas, ao contrário do que a gente imagina, toda essa riqueza natural ligada à fauna e à flora não se aplica ao solo, principalmente quando se trata de pecuária extensiva, tanto para bovinos quanto para equinos. O capim aqui se desenvolve muito pouco, porque a terra é pobre em nutrientes. Por isso que nós temos vários piquetes. Eu tenho aqui na propriedade quase 15 piquetes para fazer um manejo rotativo, para que eu não fique com as éguas muito soltas no mesmo piquete por muito tempo. Então, geralmente, ficam 3, 4 dias e vão trocando de piquete para poder não forçar e a gente poder ter aí uma forrageira de qualidade para que possa suprir as deficiências do animal. Todos os profissionais que trabalham aqui, técnicos e veterinários, são de outros estados, principalmente de Minas Gerais. Neto é de Montes Claros, norte de Minas. Faz de tudo aqui. Eu faço tudo. Eu casqueio, ferro, monto os cálculos, faço adestamento e ajudo o seu médico dia a dia aqui. Faço tudo. Alguma coisa tem que fazer aqui para ir. Quando ele não está, eu resolvo. Todo pobreiro do Aras, quando ele não está aqui, eu resolvo. E trabalho por de cabreço, do apresentador também, apresento. Faço todo tipo de adestamento, eu faço aqui. Neto deixou Minas Gerais há 5 anos. Já se adaptou ao clima amazônico. E, diga-se de passagem, é muito quente e úmido. A única coisa que eu fiquei mais aqui, que eu não acostumei a fazer aqui, foi com o clima daqui. Entendeu? Que é quente pra caramba, mas ao contrário, tudo aqui eu gosto. Chove bem. Olhando tudo isso, a gente se pergunta, por que criar o Mangalarga Machador aqui? A resposta a gente encontra quando vê o filho, Betinho, de 6 anos, o tempo todo ao lado do pai e no lombo do Machador. A filha Luísa, com arreio bem personalizado, também é herdeira da paixão de Beto pelo criatório. Até na hora da entrevista, como vimos, eles não desgrudam. Convivo com a natureza, com os animais, com as coisas mais simples, eu acho que é bom pra formação das crianças, até do caráter das crianças. E eu fico muito satisfeito deles todos gostarem também de participar comigo aí dos cavalos, né? A família, os amigos, Beto nos convida para uma cavalgada pela fazenda, subindo e descendo morros, na principal estrada que dá acesso às matas. Todo fim de semana, sexta, sábado, domingo, eu tô aqui descansando, desestressando um pouco da cidade, aproveitando aqui o convívio com os amigos, com a família e com o cavalo, que é o nosso companheiro. Um passeio que mistura o conforto do andamento cômodo do Machador com uma paisagem diferente, como nunca tínhamos visto. Sempre falando, o mangalaga machador na floresta. Então a gente aqui usa o cavalo na floresta, andando nos rios, é um cavalo rústico, um cavalo valente, é um cavalo que não tem medo. Então é um cavalo que é um companheiro. Exemplo de ousadia e amor pela raça, o sufixo Amazonas e o seu criador Luiz Alberto Nicolau têm o respeito de todos que criam o melhor cavalo de sela do Brasil. E também daqueles que são responsáveis pela expansão dela, mundo afora. Realmente, eu te agradeço muito pelo desenvolvimento do trabalho do mangalaga machador numa região tão difícil, região tão longe de tudo. E você é uma pessoa de ouro para nós, do mangalaga machador. A gente parabeniza você pelo desempenho em preservar a raça mangalaga machador dentro daquela região tão difícil, tão longe. E conta comigo, conta com a associação, tudo que você precisar, nós estamos aqui para te apoiar, te ajudar e quem sabe em um curto prazo de tempo a gente vai ter mais associados junto com você naquela mesma região sua. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri